Vai se fuder todo mundo aí que mora em Paranaguá Odeio o Paranaguense Vai se fuder o Juzim também Creep Gang, jogo o sangue Faço a camp no esgoto, como um lanche Creep Gang, diamantes Filosófico, sou o cante Creep Gang, Creep Gang Eu invado o território, mano, causo um apavoro A lei disse, eu sou ladrão, eu disse, não sou um ouro Essas bitches de montão e o meu cordão de ouro Quando eu pulo no bloco, eu causo um apavoro Causo esse apavoro Sabem que eu tô bem, eu fui num jantar com a Gabriela Orban Eu chapei no sofá, ouvindo rei Trago essa bitch, mas não sei se quero isso Ultimamente eu tô focado, bolo no bloco de regata Eu sou renegado, na creep eu dou desbande Nos blood eu dou facada Essa bitch não gostava de mim Ela me odiava Nada igual o golfinho Creep Gang, jogo o sangue Faço a camp no esgoto, como um lanche Creep Gang, diamantes Filosófico, sou o cante Creep Gang, Creep Gang Eu tô com uma creep Sabe que é que de gang, não tem fic Não tem fic, mas comigo ela faz fic Não tem fic, mano, eu só faço hit Eu só faço free todo dia Viciei na codeína Minha mina é vadia E eu não ligo pra ela E eu não ligo pra ela